O nosso esquema hoje, antes de começar a matéria propriamente, é estarmos entendendo a diferença e também o tipo de instrumento que nós temos quando comparamos o original em hebraico com a primeira versão da Bíblia hebraica, que é a Septuaginta, versão grega, versão grega do Antigo Testamento. Aqui eu vou abrir a tela para vocês verem uma coisa muito interessante. Vamos começar vendo o texto bíblico. É o texto que eu vou usar como exemplo para poder mostrar para vocês isso. Vocês estão vendo a tela aí? Vocês estão vendo a Bíblia de Word? Eu já trabalhei com vocês aqui, né? A Bíblia de Word. Eu estou aqui com vocês em Jó, capítulo 2, versículo 9. Ah, mas eu não tenho a Bíblia de Word ainda, eu quero ver. Eu já coloquei lá na pasta. Na pasta tem os links para você baixar o programa, instalar o seu computador e usar. Ele é um programa fantástico, tá bom? Ele é gratuito, ele não é pirataria, é totalmente gratuito, ele foi feito para ser assim. E vale muito a pena, então, você usar. Bom, se já não baixou e instalou, está esperando o quê? Faz isso. Vai dar um upgrade para os seus estudos bíblicos, pregações, né? É uma Bíblia de estudo muito completa que você tem aqui, aliás, mais de uma, para você usar aí à vontade de graça. Bom, então, Jó 2, 9, olha só. Então, sua mulher, mulher de Jó, né? E disse, ainda retenhas a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. É isso que está escrito lá no original? Será que é? Diz-se o que você acha aí. Cátia Flávia, que é palpiteira, pode começar a falar. O que você acha? Olha, eu não acho que esteja escrito amaldiçoa a Deus. Talvez seja, despreze a Deus e morra. Porque como você vai amaldiçoar um ser que você nem conhece direito ou não vê? Então, acho que era no sentido de desprezo. Não sei se poderia ser uma boa... Despreze a Deus e morra? É, eu acho. Beleza, mais alguma aposta? Mais alguma aposta? Pô, pastor, eu não vou arriscar, não. Não vai arriscar, não? Está com medo, cara? Está com medo de quê? Não, não. Eu não parei ainda para analisar isso. Para pensar, né? É, para pensar sobre isso. Arrisca, também não. Quando é quieto, não quer. Então, vamos lá. Paulo Gomes, quer arriscar? Olha, eu não vou arriscar e acabar falando desse jeito. Então, acho que o melhor é... Como assim? Eu estou falando de desprezo sozinha, né? Não, irmã, não, não, não. Não estou com medo de desprezo sozinha. Que isso não me engano, não. Será que a Sônia está acordada? Diga aí, Sônia. Misericórdia. Salva a gente, Sônia. Sônia, você está acordada aí? Estou. Estou acordada, professor. Vai falar? Mas eu concordo com a Flávia. Ela não disse se amaldiçoou, porque não tem como amaldiçoar Deus, né? Mas eu creio que o sentido, assim, de desiste, desistência, eu acredito que mais nesse sentido. Desiste da sua vida. Suto mal de morra logo, né? É, mais ou menos. É, tudo bem. Não está muito longe, não, né? Mas vocês vão saber o porquê disso tudo e vocês vão agora cair o queixo. Vocês vão ficar careca como eu fiquei. Eu fiquei careca, sim. Descobrindo coisas assim e arrancando os cabelos, né? Ih, estou ficando já também, professor. Oi? Estou ficando já também. Paulo Gomes está careca também? Você vai ficar mais, cara. Olha só, hein? Ó, então, o esquema está aqui, ó. Aqui está tudo normal, então a sua mulher disse, né? Da reteza da sua sinceridade. A palavra-chave é essa aqui, amaldiçoa, tá? Vamos lá para a Bíblia. Revista atualizada com os Strongs. Amaldiçoa, está vendo aqui, ó? Amaldiçoa. E o código Strong é esse aqui. Olha a palavra que aparece. Barach, em hebraico, tá? Vocês vão aprender ainda a ler Barach. Mas por que está aqui tão literário, então fica mais tranquilo, né? Barach ou Barach? Nós já aprendemos as consoantes. Vocês já sabem de qual é sorteado. Eu sei que vocês decoraram a semana toda. Fizeram o jogo da memória. Eu sei disso, eu vou querer ver depois. Mas aqui, ó. Barach, né? Ou Barach. Barach não é amaldiçoar. Barach é abençoar. É, é. Abençoa a Deus e morre. Como assim? O que é que é abençoar a Deus e morre? Diga aí. O que é que é abençoar a Deus e morrer? O que é que é abençoar a Deus e morrer? É, é o que está aqui, ó. Bem dizer. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Barach. É Barerha. Elohim. Barerha. Tá bom. Veio de Barach. Que é abençoar. Elohim, Deus. Literalmente, aqui está no plural. Mas aqui é um título genérico pra Deus. Elohim. Tá? É Deus de modo genérico. Então, abençoe a Deus. Vamut e morra. Mut é morrer. A verba é morrer. Tá? Isso aqui é uma construção que você vai aprender ainda. Logo vai demorar muito pra você aprender. Mas, ó. Barach. Barach. Abençoa. Lembra de Barach e Obama? O ex-presidente americano. Então, Barach. Barach é abençoa. O verbo abençoar. Tá bom? Olha que bacana, né? Por que que está abençoa e em português está amaldiçoa? Aqui, ó. Na versão aumenta a acogida fiel, que é a que eu gosto de usar. Amaldiçoa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aumenta a século XXI. Amaldiçoa. Aumenta a revista atualizada. Amaldiçoa. Aumenta a revista corrigida. Amaldiçoa. Várias corrigidas aqui de vários anos. A gente não tem nenhuma com uma versãozinha que esteja igual do original. Com a pessoa, não. Você vai saber o porquê. Ó. Aumenta a corrigida ampliada. Amaldiçoa. Aumenta melhores textos. Blasfema de Deus. Olha só, né? Aqui está um pouquinho diferente. Mas é a mesma ideia, né? Amaldiçoar ou blasfemar? Bíblia de Maria, católica. Amaldiçoa. Bíblia de James Fiel. Amaldiçoa. Eu me senti me enganada. Bíblia de Jerusalém, católica. Essa aqui não tem. Só o novo. Bíblia da... Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. CNBB. Amaldiçoa. Está vendo? Essa é americana. Aqui é americana. Olha só. Curse God. Curse amaldiçoa. Está vendo? Aqui tem gregos também. Isso aqui é hebraico. Isso aqui é hebraico sem as vogais. Pará também, né? Normalmente. Olha só, hein? Olha, professor. É muito interessante. É o hebraico com o strong. Vai, fala aí. Acho que agora é... Todo mundo faz. Por que essa mudança, assim? Traga original. Espero molhar o bico. Espero molhar o bico. Não, eu já estou... Mais do que molhado. Bota aí de novo, professor. A tradição do original. Kiki James atualizada. Amaldiçoa logo a Deus e morra. Está vendo? Kiki James é inglês. É curse God. Curse amaldiçoa. Está vendo? Ó. LTT. Que é uma versão bastante literal. Amaldiçoa também. Aqui é a septuaginta que tem uma jogadinha aqui, né? Novamente atualizada. Amaldiçoa. Tishimu Jeová, ó. Tração do novo mundo. Amaldiçoa o Altíssimo e morra. Até a Tishimu Jeová, aqui, ó. Amaldiçoa a Deus e morra. Até a Tishimu Jeová, que erra pra caramba, acertou também. Por que que está a abençoa no hebraico? E por que que está a amaldiçoa em português? Já, já, você vai saber. Guarda aí. Vai arrancando os cabelos aí. Vai arruando as unhas aí, de nervoso. O João Kleber? É o pastor João Kleber? É. Para, 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 para. Caramba. Me dava uma raiva desse programa. O vídeo antigo meu que eu vou rodar aqui. Se liga, se liga. Eu quero mostrar pra você como é que está no grego, na septuaginta. Você vê que o versículo 9, no hebraico e nas outras versões, quase todas as versões em português, são só praticamente duas linhas de texto. Tá vendo? São duas linhas de texto. Olha como é que está no grego, na septuaginta. Olha o tamanho do versículo 9, em grego, na septuaginta. Isso é absurdo. Por que essa diferença é abissal? Por que isso? E fica tranquilo que você vai ler no grego. Você vai ler no grego, não. Você vai ler no português. No espanhol e português. Você vai ler. Vou te mostrar aqui, tá? Mas olha o tamanho, cara. Tem até mais, ó. Nem coube tudo aqui na tela. Aqui, ó. Nem coube. É até aqui embaixo, ó. É até aqui. Olha o tamanho desse texto. No grego. Aqui, ó. Tá a versão septuaginta. Nessa aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá a versão septuaginta, que eu já mostrei pra vocês. É assim que tá aqui. Pastor. Grego. Até na Bíblia, a judaica que eu tenho aqui, tá amaldiçoa. Como assim? Tá amaldiçoa. Eu vou explicar. Você vai saber por quê. Peraí, peraí. Se liga aí. Então, amaldiçoa. Depois eu coloco depois a tradução. Olha o tamanho do versículo 9. Diga aí. Quem falou? Fui eu, Flávia. Depois coloca a tradução da palavra do original pra eu tirar aqui um... Pra eu tirar um print. Pra tirar o print? Tá. Vamos lá. É, que eu achei interessante. Aumenta a revista atualizada com os tronques. Amaldiçoa. O texto é esse aqui. Vai. Dá o print aí. Bará. Pegou? Sim. Bará. Amaldiçoa. Abençoa. É o bará. É o verbo abençoar. Bom. E você já viu aqui como é que tá na septuaginta. Tá essa coisa enorme aqui. O que que tá escrito aqui? Por que que tá escrito assim? E por que que o hebraico está amaldiçoa e nas nossas versões está... Por que que nas nossas versões está amaldiçoa e no hebraico está abençoa? É o espérito oposto, né? Por que isso? Eu tô pensando aqui. Será que é por causa do contexto do que ele tava vivendo e não tem... A palavra não tem um oposto? Não tem variação? Ou não? Não. É uma explicação mais simples do que isso. A partir de hoje você vai deixar de ter aquela mentalidade de escola dominical. Daquele crente novo, convertido, de escola dominical. Você vai mudar isso. Agora eu vou tirar a inocência de vocês. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos botar outra tela aqui pra vocês. Tá ok? Olha que bacana. Vocês vão ficar loucos agora. Eu estou aqui na tela. Eu abri aqui o site que eu quero que vocês anotem aí. Uma indicação de site. Biblehub.com. Tá vendo aqui em azul? Marcado aqui, ó. Biblehub.com. Anote aí, ó. Printa a tela. Faz o que você quiser. Isso aqui é pra continuar aqui, né? Você não vai precisar olhar isso. Biblehub. Você vai ter os originais, né? É de graça na internet sem precisar instalar nada por enquanto. Se tem dificuldade pra instalar as coisas, ó. Você tem aqui. Tá bom? Tem como consultar aqui. Biblehub.com. Chegou aí? Olha que show, né? Eu estou aqui na Septuaginta. Eu selecionei J29, Septuaginta. Esse texto é enorme, né? Como naquela tela ali que você viu do The World. Olha como é que é grande o texto. Né? O que será que tá escrito aqui? Por que que tá tão grande assim? Como eu expliquei, tanto a Septuaginta quanto a Bugata são traduções clássicas. Mas não é tradução do modo normal que a gente entende. São traduções interpretativas. E essa discrepância gritante aqui do exemplo de J29, o hebraico, nas nossas versões em português, que são retiradas do original em hebraico, tudo é um texto de duas linhas, um texto pequenininho. E esse texto enorme aqui no grego, na Septuaginta, por ser uma tradução interpretativa, ela vai ampliar o que o original fala apenas, minúsculamente, ela vai ampliar explicando, na perspectiva da mulher de Jó, como que ela estava enxergando todo o sofrimento do seu marido. E ela sofrendo junto. Porque vocês ficam reclamando aí da mulher de Jó, mas a mulher ficou com ele até o final. Sofrendo junto com ele. Porque não foi só ele que perdeu os filhos, ela também perdeu. Como mãe. E aqui, no grego, na Septuaginta, te dá a perspectiva dela. Quer ver aqui a tradução? No Google Tradutor, copiei o grego, coloquei aqui, pedi para traduzir, ficou aquela tradução meio tosca, né? Mas dá para entender. Depois vamos para o espanhol, uma versão que eu também quero mostrar para vocês. que já tem em português também, mas no site é só em espanhol, então para mostrar aqui é só em espanhol. Mas você vai gostar. Se você quiser, também pode comprar na PV Books, sei lá, tradução para português, tá? Mas olha só, vamos ver aqui a tradução. Uma tradução tosca, feita aqui pela internet, do Google Tradutor, mas dá para você pegar, tá? Mas depois de muito tempo, sua esposa, ele disse, até aqui esperes dizendo, eis que espero pouco tempo, aceitando a esperança da minha salvação, pois eis que o memorial aparece para vocês da terra, filhos e filhas, tenho dores, e dores em meu ventre. Dores no ventre, né? Depois que os filhos morreram, como no dia que nasceram também, né? Que trabalhou no vazio com labuta. Você, em um leito de vermes, vermes, né? Aquele motor onde ele estava, se considerando lá, né? Em um leito de vermes, ou seja, no meio da rua, lá, jogado no monturo, lá no lixão, passa a noite sentado ao ar livre. E eu aqui, essa mulher falando, eu vagueio e adoro. Adoro a Deus e vagueio pelas ruas, né? De lugar em lugar, e de casa em casa, acolhendo o sol quando ele se põe, ou seja, trabalhando de casa em casa, pipando casa, coisa que eu não fazia antes, tentando ajudar o marido a sobreviver, para que eu possa, que eu possa descansar de minhas labutas e das dores que me continuam agora. mas ele disse o que disse ao Senhor e, finalmente, aqui está meio tosco a tradução, porque é a tradução mecânica, né? Do grego direto para o português. Aqui temos uma tradução um pouco mais elaborada, mas feita para o espanhol. Esse site aqui é o único site que tem dessa Bíblia em espanhol, não tem em português o texto inteiro da Bíblia. Mas ela existe em português impressa, você pode comprar a Bíblia textual, tá? A Bíblia textual, então, até a Bíblia de Estudo BTX pela editora BV Books, tá bom? Olha como está aqui em espanhol, dá para entender melhor do que a tradução tosca ali do Google, não é? Ó, versículo 9, enorme também, tá vendo? E passado muito tempo, disse a mulher até quando você manterá, você se manterá dizendo, veja aqui, eu suporto o tempo um pouco mais, mas, no entanto, eu conservo a esperança da minha salvação. Porque, veja aqui, é apagada da terra a sua memória, no contexto judaico antigo, vida eterna, no Antigo Testamento, era ter a memória eterna, a memória de Deus, né? Deus se lembrar da pessoa eternamente. Isso aqui era mais ou menos o contexto, o conceito de vida eterna. Então, apagada da sua memória, da terra, ou seja, Deus esqueceu de você, você não vai mais ter vida eterna aqui na terra, não é? Os filhos e as filhas, dores no meu ventre, quando nasceram, né? E fadigas, né? E cansaços. Aos que vão, eu pari entre angústias. Lembrando que, na época antiga também, para mulher parir filhos, era difícil. Muitas mulheres morriam no parque. Não era um pouco mais simples como é hoje, né? Mais fácil. Não tinha cesariana, era no muque mesmo, né? A mulherada tinha que ir fazendo muque. E tu mesmo, sentado entre a putrefação de vermes, né? Gusanos e vermes, passas a noite e a intempérie, né? Passa aí, nesses vermes aí, durante a noite, toda a sua intempérie, a sua luta, a sua tempestade. E eu, errante, e trabalhando, né? De fregona aqui, errante e trabalhando, né? De doméstica. de lugar em lugar e de casa em casa, esperando que se põe o sol para descansar das fadigas e das dores que agora me oprimem. Ela também está sendo oprimida, não é só, Jó. Mulher dele também. Maldice Adonai e morra. Ou seja, amaldiçoe a Deus, ao Senhor, e morra. Novamente, amaldiçoe. Ué, então, o grego também está amaldiçoe na septuaginta. Por que que no hebraico está abençoe? Se o grego ampliou o sentido do hebraico. agora vem a grande jogada. Eu vou colocar aqui, vou ter que dar uma alterada aqui. dar um segundo. O que que eu vou fazer? Eu vou agora rodar o vídeo antigo que eu quero ver no meu canal de onze minutos. Eu vou repassar em resumo tudo isso que eu acabei de explicar para vocês e vou finalmente dar a resposta que vocês estão roendo as unhas até agora. Estou desconfiado. por que que no grego e por que que no português está amaldiçoe? Qual que é o certo? Tá? Preste atenção agora, para de ruir sua unha e se prepare agora para saber o mistério. Olá, eu sou o pastor Davidson e trouxe aqui mais um versículo para a meditação nossa com consula ao original hebraico. dessa vez é apenas um versículo mas ele tem uma curiosidade muito interessante que vai trazer bastante conhecimento para nós. Observe aqui Jó capítulo 2 versículo 9 quando a mulher de Jó começa a questioná-lo sobre sua integridade. Olha como diz o texto na Almeida Revista e Atualizar. Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade amaldiçoa a Deus e morre. É interessante o quanto essa mulher fala isso para Jó e a reação que ele teve no versículo 10 que diz assim Mas ele lhe respondeu Falas como qualquer doida temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal e tudo isto não pecou Jó com os seus lábios Olha que interessante o que esse texto aqui fala para a gente com respeito a reação de Jó com essa fala da mulher e porque o que que na verdade a gente percebe aqui no versículo 9 e como isso encontra no original aqui na parte de baixo você tem o texto original em hebraico que eu vou estar grifando para você aqui toda essa parte em azul que diz Essa expressão aqui que ela disse na verdade você observa aqui que a palavra que aparece é essa aqui que eu estou grifando aqui em azul Parer que na verdade é o verbo parar como vamos ver aqui agora e o que significa a palavra parar traduzida como amaldiçoa aqui na nossa língua parar em hebraico significa na verdade abençoar ajoelhar então você tem aqui várias acepções todas elas no sentido positivo é sempre abençoar abençoado nesse caso aqui está no piel que é um tronco verbal no hebraico significa mesmo abençoar essa passagem aqui está no tronco piel no modo imperativo ou seja é uma ordem que a mulher de Jó deu para ele o que já era uma situação bastante complicada uma vez que naquela sociedade patriarcal a esposa não tinha liberdade de falar certas coisas com seu marido mas aqui ela assume essa postura de crítica mesmo a postura de integridade de Jó com respeito a não blasfemar contra Deus agora essa curiosidade aqui é interessante por que que no texto em hebraico aparece a palavra barar que significa abençoar e não amaldiçoar para poder nos ajudar a compreensão dessa passagem eu vou estar abrindo aqui um outro aplicativo para que você possa entender o que está acontecendo nessa passagem então eu estou aqui com o aplicativo da bíblia btx quarta edição em espanhol é uma edição muito interessante e já abri aqui em Jó capítulo 2 agora eu vou rolar aqui até o versículo 9 e você vai perceber uma coisa muito interessante você consegue ver na sua tela o tamanho do versículo 9 nessa versão da bíblia textual em espanhol veja que é desproporcional ao texto em português e ao pequeno trecho também que está lá na palavra de Deus no original na língua original em hebraico olha como diz aqui o texto em espanhol e passado muito tempo pedisse a sua mulher até quando você se manterá dizendo olha aqui suporto um tempo um pouco mais ainda conserva a esperança da minha salvação porque perceba que a pagada da terra foi a estátua à memória os filhos e as filhas dores do meu ventre e fadigas aos que vão eu pari para você entre angústias e você mesmo sentado entre a putrefação entre a podridão de vermes passas a noite a intempérie e eu errante e de esfregão aqui a palavra em espanhol é esfregão de lugar em lugar e de casa em casa esperando a que se ponha o sol para descansar das fadigas e das dores que agora me oprimem amaldiçoe a adonai e morre então percebe que esse texto aqui ele é bem maior do que como está em nossas bíblias o porquê disso é interessante que aqui na parte baixo da bíblia textual nós temos algumas notas veja essa nota aqui do capítulo 2 versículos 8 e 9 que o comentarista da bíblia textual diz segue-se a septuaginta teme aqui significa texto maçoretico texto hebraico então o texto maçoretico omite esta reveladora acessão na detalhada perda dos seus filhos a dramática condição de seu marido e sua desesperada situação as palavras da mulher de Jó conformam o lógico prelúdio do seu conselho amaldiçoe a Deus e morre o sentido aqui é que o remédio mais desejado mais mais importante para terminar a sua triste existência consistia em amaldiçoar a Deus toda vez que o castigo do blasfemo resultava com a experiência de uma morte imediata ademais o texto preservado na septuaginta leva a Jó em sua heróica decisão por manter a sua integridade e temos aqui uma outra nota que é amaldiçoe em hebraico bará como nós já vimos que é bem dizer mas também por metonímia pode ser considerado mal dizer amaldiçoar e tem uma nota muito interessante aqui baseada no salmo 10 versículo 3 em que também ocorre essa diferença de tradução por causa do contexto vamos abrir aqui o parágrafo 26 dessa nota especial da bíblia btx em espanhol comentando portanto salmo 10 versículo 3 olha como a bíblia comenta e explica o porquê que acontece esse fenômeno amaldiçoe segundo o texto hebreu atual a segunda parte do versículo diz literalmente e o avaro bendiz e menospreza a adonai a yavea a yahweh dependendo do modo como você pretende estar mencionando o nome do eterno isso não tem o sentido que muitas versões introduzem distintas elipses trocando o sujeito outras seguem a corrente comum tanto de círculos protestantes como católicos romanos de que o verbo parar significa tanto bendizer como mal dizer como amaldiçoar toda essa confusão se tem originado por se ignorar que este verbo foi alterado pelo soferim o soferim aqui são os escribas os doutores da lei então esse verbo foi alterado pelo soferim já que o texto primitivo dizia e o condicioso o avaro maldiz amaldiçoa ou blasfema e despreza ou aborrece a Yavé em efeito aqui como nessas outras passagens que você lê na sua tela o verbo que figurava no texto hebreu original não era barach vem dizer mas kalal maldizer ou kadaf é kadaf blasfema mas a fim de evitar o uso de tais verbos com relação a Deus o verbo de referência foi substituído por barar como a nota explicativa da margem então voltamos aqui ao nosso texto e você percebe agora o porquê de a nossa tradução em português trazer amaldiçoa a Deus e morre e não como está literalmente na língua hebraica que abençoe a Elohim e morra então você percebe aqui também que o texto da septuaginta ele é maior e dá mais explicações sobre os reais motivos da mulher de Jó a gente sempre percebe a intenção e fidelidade de Jó a integridade de Jó no livro de Jó mas a gente raramente pensa no que a mulher dele também enfrentou é interessante que no final do texto a Bíblia diz que Deus renova os filhos de Jó trazendo eles em dobro em grande quantidade a pessoa Jó em todos os sentidos mas a mulher de Jó ainda permanece casada com ele então é muito interessante a gente perceber o quanto a fidelidade de Jó foi essencial e a mulher mesmo sofrendo também tendo a sua angústia pessoal por ver o seu marido naquela situação a ponto até de quebrar um protocolo social muito importante para a época mas ela então publicamente demonstrou fidelidade ao seu marido também permanecendo com ele até o final espero que você tenha gostado disso e que isso sirva também de grande bênção para a sua vida você percebeu o quanto é importante sermos primeiramente fiéis ao Senhor e no caso aqui do casamento o casamento a prova de balas de Jó e sua esposa também ela permaneceu fiel ao seu marido enfrentou conjuntamente com ele todas as angústias sociais pessoais físicas emocionais tudo isso juntamente com seu marido ok Deus te abençoe paz e bênçãos muito bem então vocês viram aí qual a explicação conseguiu entender ou precisa de mais explicação diga aí Kátia Flávia entendeu direitinho entendi entendi sim depois eu até achei que eles não iam desejar falar contra Deus que já não citam o nome de Deus em reverência e respeito ainda mais você vai falar para amaldiçoar Deus quem é louco mas a ideia é só amaldiçoar para morrer entendeu a percepção deles é que quem amaldiçoa o blasfema morre logo é como quem tocou na arca na arca da aliança devidamente morreu também fulminada na mesma hora então essa é a ideia blasfema para morrer e morrer de uma vez e parar o sofrimento por quê? porque ela também estava sofrendo junto então se ele morresse ia acabar o sofrimento dela ela casava com o outro enfim se bem que hoje é mais fácil falar isso do que na época da mulher de Jó que era a época patriarcal a história de Jó aconteceu na época patriarcal tá é dos patriarcas bom tranquilo então Paulo Gomes Simone Sônia tudo ok Edgar tranquilo tudo ok então o sentido era aquele mesmo então assim é para terminar com aquele sofrimento né chutar o balde como o senhor falou no início é chutar o balde essa é a ideia só que no texto hebraico está escrito abençoa para não vincular o nome de Deus com o verbo amaldiçoar é sempre o verbo abençoar não é para Deus então esse é o caso de o escriba fazendo edição depois posterior mas lá no original mesmo no hebraico estava amaldiçoar mesmo provavelmente o autor foi Moisés e ele escrevia amaldiçoar entendeu mas aí com as edições posteriores para evitar avincular Deus com o verbo amaldiçoar os escribas os sofrir foram trabalhando e reeditando tá ok tranquilo então tchau tchau